Música Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Gameplay rodando aí com Sistema Operacional Windows 10 Hoje é dia 31 E creio que muitos de vocês já fizeram A atualização aí do seu sistema Anterior, seja o 7 ou 8 ou 8.1 Para o Windows 10 Gostaria de ver a opinião de vocês O que vocês estão achando Quais jogos não estão rodando, quais jogos tiveram melhorias Comente aí, fiquem à vontade Para fazer o seu comentário E irei ler todos Na medida do possível, beleza? Bom, então vamos testar aqui o Battlefield 4 com a GTX 780 Ti Juntamente com o i7 47 4930K, aliás E 32GB de RAM Do DR3600 da Corsair Vinges Tá? Então ali no canto superior Esquerdo, como de costume Eu utilizo aí o MS Afterburner Na primeira linha vocês estão vendo O Frame Rate, que seria o FPS E o Frame Time, que seria o tempo do quadro, né? Logo na linha de baixo CPU nós temos a utilização total De todos os núcleos ali, né? No caso é uma média de todos os núcleos Cerca de 33% Temperatura e utilização de memória RAM Cerca de 5300MB Além do BF4 Eu estou com o Google Chrome aberto, tá? Por conta do Battlelog Logo na terceira linha Temos ali as informações da GPU Seria a utilização dela A temperatura, né? E a utilização de VRAM Cerca de 1787MB agora E o clock Da GPU Que é 1200MHz, beleza? Então vamos aqui Eu abri qualquer mapa aleatório Faz muito tempo que eu não jogo BF Não tenho a conta premium Para ativar outros mapas E etc Esse é o primeiro BF Que for liberado aí para comprar, né? O BF4 no caso A versão mais basicona Vou deixar o campo de visão no máximo Fica bem estranho a imagem Parece que está bem esticadão Mas vou deixar aqui No campo de visão máximo Porque força mais ainda O uso da GPU E o PC como um todo A qualidade vai ficar no Ultra, né? 4X MSAA E a resolução a princípio 1080p Aí, né? Depois que a gente rodar um pouquinho Eu coloco em 4K Vamos ver se vai Dá para colocar em 4K Com 4X MSAA, beleza? Se não der Eu informo aí para vocês, tá? Então Vamos lá Tem mapa que é mais pesado Tem mapa que é mais leve Eu escolhi aqui um mapa Que estava com menos ping Porque minha internet Vocês Para quem me acompanha há muito tempo Sabem que não é boa, né? Infelizmente aqui Estou limitado A internet da Vivo De 8 Megabits Ai Quase Uh Matei Então Meu ping Acaba ficando zoado Ah Morrei na faca Vou morrer bastante vezes Que eu não sou profissional Ixi Pelo jeito Eu já estou acabando, hein? E acabou Nossa Deu nem para jogar direito Mas vocês puderam ver aí Que o jogo está rodando perfeitamente, né? O desempenho está muito bom Vamos para a próxima partida agora E colocar Ixi Os caras estão todos se xingando ali Pular Sou level 5, ó Nem joguei direito É, tem que esperar a partida Então Vou aguardar um pouquinho aqui E a gente já começa a gravação novamente Beleza? Bom, galera Então voltamos aqui O mapa vai ser diferente Infelizmente, né? Mas Vamos ver como que vai ficar aí Pelo menos em 4K Para vocês verem aí O aumento de VRAM, né? Se vai ultrapassar os 3072 MB Vamos aumentar aqui então a resolução Bom, deu para aumentar Só que olha só O FPS está 19 só No menu, né? Vamos ver se Em game Ah lá, aumentou para 38 Vamos ver se Se o FPS vai ficar bacana 40 FPS Fica bem complicadinho Jogar assim Alguns jogos não fica Zoado jogar Né? Em 40 FPS Mas Jogo de FPS Que seria o jogo de tiro, né? Primeira pessoa É zoado jogar Com esse Ah, morri Nem para minha bomba matar Esse filho da mãe Eu vou Olha só o uso da Memória RAM, né? Só de aumentar a resolução A memória RAM já foi Para 7 Gigas e meio Aproximadamente Jogar mais uma Partida aqui Com o 4X MSA Em 4K E depois eu tiro o 4X MSA Para que nós possamos ver Se vai melhorar bastante Aí o FPS Até porque Quem tem um monitor nativo 4K Vai perceber isso Que não precisa Colocar Ente eles Na resolução 4K São poucos jogos Que fica com muito Serrilhado Em 4K, né? Os que ficam Você coloca aí Uns 2, 4X De Ente eles Para tirar o serrilhado Aqui na parte de dentro É mais leve, né? O jogo Pena que não foi no mesmo mapa Senão dava para a gente Fazer um comparativo 1080p Vocês viram que rodou Super bem, né? Ah, de novo? Nossa, caiu para 12 ali Beleza, então vamos lá Vamos tirar aqui Personalizado 4X 2X Vamos deixar desativado Vamos ver Já está mais Está uma fluidez bem melhor Bom que já teve explosão Para vocês verem Não estou prestando Muita atenção no FPS Mas eu creio que vocês vão Conseguir ter uma percepção melhor Apesar de não ser um gameplay Mostrando a jogabilidade Mas tem que jogar aqui Para não ficar morrendo toda hora E aí Vamos lá. Ah, ruim demais. Bom, já melhora um pouco, né, a questão do FPS, como eu falei, a fluidez do jogo ficou bem melhor, né, mas tá rodando abaixo de 60 agora que foi pra 60, lá na parte de dentro parece que é mais pesada. Opa. Ah, merda Até que meu ping não tá tão Deixa eu trocar essa arma aqui Vou pegar esse cara Até agora eu não mudei a resolução Então significa que Pelo menos da forma que está aqui Não tá me incomodando a jogabilidade Porque tem hora que começa a ficar muito lento Caraca velho, não mata Bom, agora eu vou deixar em 1080p, né? Como nós rodamos o primeiro mapa em 1080 Deixar no outro aqui Aí dá pelo menos pra gente fazer um comparativo agora, né? 1080 e 4k no mesmo mapa Bom, o FPS foi lá nas alturas, né? Pra quem não sabe, 4k, né? A resolução é cerca de 4 vezes Cerca não é, exatamente 4 vezes a quantidade de pixels do 1080p Então, teoricamente, seria 4 vezes mais pesado ainda Do que o 1080p Por isso que tem uma queda tão brusca No FPS Não é, não é, não é, não é? Não é possível que eu não vou conseguir matar nenhum cara aqui Ah! Nossa senhora, eu subi aqui Aê Sobe, filha da mãe Ah, desisto É, mesmo reduzindo a resolução, a memória RAM ali tá em 7,5 GB Pode ser, ah, vacilei Pode ser a questão do mapa também, né Tem mapa que pode consumir um pouco mais de RAM Tem outros que consumem menos Woohoo Até que enfim, né Enfim, morri mais do que matei, quer ver? Morri umas 15 vezes Opa Vou tentar a última vez, hein Opa, vou sair fora daqui, senão Morrei de novo Enfim, galera, não é um gameplay pra mostrar jogabilidade, né Faz muito tempo que eu não jogo o BF4 Tô muito ruim mesmo Mas era mais pra mostrar pra vocês como tá rodando no Windows 10 aqui Com essa minha configuração, né E eu espero que vocês tenham gostado Que se vocês quiserem que eu poste mais outros vídeos Agora voltou a minha 780i do RMA Eu vou poder gravar vídeos com o SLI E os mesmos vídeos que eu gravei agora com o SING Eu posso gravar com o SLI também Pra vocês verem como que fica aí com duas GPUs, beleza? Espero que tenham gostado Um grande abraço a todos E valeu, até a próxima